Gente, eu estou recebendo hoje aqui no nosso podcast a grande Tia Mar, que saiu cedinho da Bahia pra virar aqui o nosso programa de Salvador pra São Paulo. Você está bem-vindo, Tia Mar. Ai, eu estou muito emocionada de estar aqui, doutora Darcy. A senhora é maravilhosa, eu sou muito sua fã. E eu também, a recíproca é verdadeira. A primeira pergunta que os ouvintes nos mandaram, nos enviaram foi é Tia Mar. Essa palavra Mar, ela vem de onde? De malabarista? Vem de marombeira ou de uma mulher maravilhosa? Acho que de tudo um pouquinho, né? Porque pra você viver no Brasil, você precisa fazer malabarismo. Você tem que ser marombeira, porque tem que ter força pra seguir em frente. E você tem que ser maravilhosa, porque não dá pra desistir. Mas, na verdade, o meu Mar é Mar de Maíra. Mar de Maíra Azevedo? Isso. Muito bem. Tia Mar, eu vejo em você uma mulher muito natural. Muito espontânea daí o seu sucesso, não é? Me fala um pouquinho desse segredo, dessa naturalidade baiana. Vai, Darcy, vou falar a verdade pra você. O segredo é não ter segredo. Porque a gente, o baiano, a gente nasce com um temperinho a mais, sabe? Eu acho que é o azeite de Nendê ali na hora da muqueca, que transborda no corpo também, e que a gente carrega a nossa ancestralidade. Pra ser assim, tem um pouquinho da nossa história, mas tem também a nossa vontade de vencer, de seguir em frente. É uma mistura de tempero, de um remelexo no quadril, mas também daquela vontade de saber. Eu preciso ter a minha resposta na ponta da língua, e tá sempre aqui, ó, com o bicão na diagonal, porque a gente não pode desistir, a gente tem que seguir em frente. Que maravilha, gente! Essa é a Tia Mar, sempre muito espirituosa, muito guerreira. Tia Mar, você fala muito em relacionamento nos seus vídeos. O relacionamento, ele sempre pode progredir, como também ele pode regredir. Em que momento a gente percebe que o relacionamento não vai bem, e que é hora de colocar o pezinho no chão e tomar uma atitude? Ai, Darcy, adorei essa sua pergunta. Porque eu sempre falo, relacionamento é matemática. Faça as contas. Se você passa mais tempo triste do que feliz com essa relação, oi, chocotou, baruló, manda pra longe. Chocotou, baruló! É, chocotou, baruló, não queira não. Se não tá bom, a gente tem que ter coragem de desistir, porque às vezes desistir de uma relação agoniante é a melhor forma de seguir em frente. E eu falo de seguir em frente toda hora, porque quando você fica em uma relação massacrante, você não vai adiante. Muito lindo o que você fala. Olha, eu sou uma pessoa estudada, formada, né? E você me falando é sempre bom, porque traz pra mim subsídios, pra minha, vamos dizer assim, pra minha cultura, não é? Eu que sou uma pessoa que atendo também o próximo. Tinha uma outra pergunta. Como é que a gente pode falar sobre essa coisa de gargalhar da desgraça da gente? Dá sim, meu filho. Eu sempre falo, né? Tem uma música lá da Bahia que pra mim ela é fundamental pra definir. Apesar de tanta dor, apesar de tanto não, somos nós. A alegria da cidade, a alegria do país, a alegria do mundo. A gente precisa se reinventar. E às vezes eu vou rir daquela desgraça, pra desgraça não rir de mim. Boa! Eu não vou permitir que aquela desgraça me faça sucumbir. Então eu vou olhar pra ela e vou dizer, ei, peraí, você não vai ter tanto espaço assim não. E é bom a gente falar de desgraça, e que às vezes é ela que faz a gente falar assim, olha, só vá até aí, porque o meu destino é brilhar. Eu entendo. Quando a desgraça estiver perto, você fala assim, sai pra lá, desgraça. Desgraça, é o que que você quer? Como a gente fala na Bahia, é o que sim, a lá ela. É, lá ela. Lá ela. Aqui não, lá ela. Porque baiano é barril triplicado. Dobrado, triplicado, multiplicado, elevado ao quadrado. Você sabe que você falando isso, eu tenho esse pensamento em relação à morte também. E a última coisa que eu quero ouvir ali, quando eu estiver no caixão, é alguém chegar e dizer, olha, ele tá se mexendo. Então eu acho que é por aí, não é? É te amar. Eu pergunto a você, amor preto é um ato de autocuidado e revolução? O amor preto cura. O amor preto faz a gente entender. E eu não tô falando apenas do amor preto, das relações carnais. É você poder olhar no olho, é você poder ter aquela troca. É ter alguém que vai entender das suas dores e das suas delícias também. Mas eu quero dizer que, enquanto as pessoas entenderem, a gente vai falar de amor, mas a gente também precisa falar de solidão. O amor pode não ter cor, mas a solidão tem. A solidão tem e dói. E a solidão dói. Quantas mulheres pretas passam por esse mundo sem vivenciar uma experiência de um romance. Então a gente precisa falar dessa solidão, dessa solidão que inclusive adoece e que tira da gente o direito de viver uma vida amorosa, de ser vista como uma princesa. Então a gente precisa refletir sobre isso. Quem são as mulheres que estão fadadas à solidão? A gente precisa refletir. E aí é esse momento de tirar o sapato do chão e falar sério. Quando eu falo dessa dor da solidão, não dá pra gente brincar. Muito bem, Tia Amar. Falou muito sério aqui no nosso podcast, Pode Darcy. Tia Amar, é sobre amor próprio, não é? Amor próprio é um amor que é seu ou você precisa pedir emprestado a alguém? Nada disso, Dr. Darcy. Você tem que ter o seu. E vou te falar mais. Parece clichê, mas é verdade. Quanto mais você tem amor próprio, mais amor dos outros você consegue. Que lindo. Tia Amar, você tem algum mantra seu próprio, assim, que você faz todos os dias? Todos os dias eu olho pra mim, olho no espelho e digo, eu mereço o melhor amor do mundo. Eu mereço um amor que me dê liberdade. Eu mereço um amor que me dê tranquilidade. Eu mereço um amor que não aperte minha mente. Eu mereço um amor que faça eu seguir em frente. E se for pra me trazer consumição, que não venha pra mim, nada que me traga a perturbação. Que lindo, que lindo. É uma blindagem de amor que você se saca, não é verdade? Tia Amar, como é fazer humor negro no Brasil? E quais são as suas referências? Fazer humor negro no Brasil é você falar dessas mazelas, mas falar também da nossa capacidade de se reinventar. Quando você é uma pessoa preta no Brasil e você consegue fazer piada, é a piada da resistência. É o riso da vitória, é o riso da conquista, é o riso da resiliência, é o riso da ancestralidade, porque a gente tá o tempo todo se reinventando. E a gente não quer fazer a piada do escárnio, é o riso daquele gostinho da conquista, de estar ocupando os espaços. Sim, muito lindo o que você fala, muito profundo. Tia Amar, eu não sei se eu tô perguntando demais, você fica a vontade. Pode perguntar, você pode, doutora Dessy, você pode tudo. Muito obrigada. Tia Amar, o humor combina com terapia? E aí eu vou querer que você diga que sim, porque senão acaba esse podcast. Ah, e claro que combina e fazer terapia, a gente é fundamental, fazer terapia é a gente poder exorcizar os nossos demônios, e também entender que às vezes a gente é um satanás na vida do outro, e reconhecer isso é fundamental, não é não? Às vezes a gente perturba também a mente do coleguinha, e a gente precisa ter essa consciência. Precisa ter esse simancol. Não é? Cair na real. Tia Amar, e para encerrar essa linda entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente ficar refletindo para o resto do dia, para o resto do ano. A minha mensagem é de acreditar e olhar para as nossas referências, porque é muito bom você ter em quem se inspirar. E eu tenho como referência, né, grandes artistas negros. Eu tenho o Sun, eu tenho o Tião Macalé. Tião Macalé. E hoje em dia é importante falar dele, grande hotelo, grande maculhaima. Grande hotelo. E falar também da cultura do Nordeste, porque o Brasil é um país muito grande, com a dimensão continental, e que às vezes as pessoas esquecem disso. Eu sou baiana, e eu sou muito bairrista, né? Eu quero falar de Lázaro Ramos, eu quero falar de Fabrício Boliveiro, eu quero falar de Luiz Miranda. Mas tem um rapaz do Ceará, que eu gosto muito, não sei se você conhece, doutor Aracir. Ele foi desse colírio, ele fazia um bêbado, João Canabrava, você conhece? Tiro Lipa. Não, Tiro Lipa não. Ah, é um do Ceará, porque no Ceará tem... Falcão? Não, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. É... Tinha um nome assim, um nome pequenininho, curto. É... Toninho? Não, é... Pera aí, que eu vou lembrar. Ah, eu lembrei! Tom Cavalcante. Esse rapaz marcou a minha história, porque eu assistia muito ele, né? Escolhendo o professor do Mundo. Também, eu vou te chamar. Ao lado de minha avó. O nome da avózinha? Dona Bia. Que é a Dona Bia? E tá sendo muito importante pra mim poder falar isso, porque era muito lindo ver minha avó assistindo aquele moço e dando risada. Então, pra mim, hoje é um dia muito especial. Nossa! Eu, assim, ouvindo isso, eu que gosto de comércio, eu fico tocado, né? E vou falar pra ele, viu? Ah, e tem esse recado pra mim. Você conhece ele, não? Eu conheço bastante, conheço bastante. Eu disse que ele é danado, eu já ouvi dizer. Sim, é uma pessoa muito boa, podendo evitar. Então, assim, eu vou dar esse recado pra ele. Tia, Mar, muito obrigado por suas palavras. A gente tá muito feliz, toda a produção do nosso programa, tá? E que a gente possa se ver muitas e muitas vezes, tá bom? A gente pode tudo, doutora. E quando pensar em fazer aquele cerimolo empanado, você me chama. Vou fazer, né? Vou fazer uma moqueca de peguari e vou trazer pra você. Hein? Tá bom, então. A gente vai se refestelar, minha filha, na moqueca. Assim, eu ainda vou fazer o molho lambão, entendeu? Molho lambão. Ah, eu vou me lamber tudo. Se lambuzando no molho. Beijo. Beijo, doutora. Beijo, Bahia. Perfeito. Só preciso que repita uma pergunta sem contar do tom. Como é fazer humor negro no Brasil? Quais são as suas referências? Só repetir essa pergunta. Como é fazer humor negro no Brasil? Quais são as suas referências? Isso. Atenção e ação. Ah, tá bom? Muito bom. Tchau. Tchau.